A CIDADE NO BRASIL Se não pela sua animação e organização, pelo menos pelo fato de, pela primeira vez, um sambista tipicamente paulista ter ganho o Carnaval Carioca. E com um samba de meio de ano, de João Rubinato, conhecido em todo o Brasil como a Donirã Barbosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sofri, sempre desde garoto, e sou triste. E fui muito chutado no nosso ambiente, muito chutado mesmo. Então sou triste. Brinco muito. Aí tá, mas sou triste. Pode ver pelos meus olhos, porque eu sou um cara triste. O primeiro grande sucesso só veio em 1955, com esse samba que a Donirã fez em homenagem a alguns amigos seus, que ocupavam um velho prédio abandonado no centro de São Paulo. Com o dinheiro ganho com Saldosa Maloca, 90 mil cruzeiros, uma pequena fortuna na época, a Donirã comprou um terreno em Cidade Ademar, bairro paulista. E teve que esperar quase 10 anos para, com o dinheiro ganho com o Trem das Onze, construir sua casa. Se o senhor não tá lembrado, tenha de contar, que aqui é onde agora está, que nem se atendido ao ar, era uma casa sem um passeio de assombradar. Foi aqui seu moço, vinha em pato, cruze e volta, Eu não tenho boa voz, nunca tive boa voz, mas pra cantar meus samba, não precisa ter boa voz, não precisa saber cantar, saber dizer samba, sabe? Então a minha voz pra mim é boa, e o pessoal, o pessoal gosta de ver cantar, acha a minha voz, sei lá, desgosta. Se está rico, fica quietinho, quando eu canto, você não vê uma mosca voar. De respeito, sabe? Mas quando eu entro, eu pergunto antes. Me chamaram aqui pra nem cantar, agora vocês não querem, eu não canto. Então fala, canta, aí eu falo, canta, canta. Fala, canta, meu amor, canta, meu amor, canta, meu amor. Não, mais alto, canta, meu bem, canta, meu bem. Canterá, filho único. Fala, canta, meu amor, canta, meu amor, canta, meu amor. Fala, canta, meu amor, canta, meu amor. Fala, canta, meu amor, canta, meu amor. Não posso restare ancora um minuto accanto a te, Anche se, meu amor, sai, é só por você. Muoio se não aqui, mas devo prender o treno que me portará lontano, tanto lontano da te. Não posso restare ancora um minuto accanto a te. Não posso restare ancora um minuto accanto a te. Me disfriace, amor, mas não posso restar. Muoio se não ci sei, mas devo prender o treno que me portará lontano. E vuoi sapere perché? Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirá. É só um minuto unico, É só um minuto unico. La minha casa intanto può dançar, É só um minuto unico. E se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirá. É só um minuto unico. A minha casa intanto può dançar, é só um minuto unico. A minha casa é tanto vuota Samba, samba, samba Mascarindo, Mascarindo, Mascarindo